Eu entrei uma vez num circo de bairro e o domador meio bêbado me disse O povo é uma fera, mas você domina o povo. O povo sente o que você é, sente a tua firmeza, o teu pulso. Você tem a facilidade de domar o povo, de domar a fera. Eu sou domador e sinto isso em você. E eu nunca mais esqueci isso. Fazem 30 anos e é o que eu faço na televisão. Essa foi uma das frases que Silvio Santos falou em uma entrevista exclusiva que ele deu ao Estadão em 1987. O apresentador, que morreu neste sábado, tinha uma história bem diversa. Silvio Santos já foi camelô, dono de bar e locutor de rádio antes de virar o apresentador e o empresário que conhecemos. Os jornalistas da época, Luiz Fernando Imediato e Marcos Wilson, ouviram Silvio Santos por sete horas sobre o início como vendedor, os desafios da televisão e sua vida pessoal. Bora ver alguns trechos? Ainda menor de idade, Silvio Santos foi preso enquanto fazia o seu trabalho de camelô. Mal ele sabia que a prisão o levaria para outro caminho. Fui preso e o Meira Lima, que era o chefe da fiscalização, ficou com pena. Eu era de menor. E me mandou para a rádio Guanabara falar com um amigo dele, Jorge de Matos. Tinha um concurso para locutores, 400 candidatos. Eu fui o primeiro colocado. O Chico Anísio foi o quarto. Ganhava 2 mil cruzeiros por mês. Ora, isso eu ganhava em três dias como camelô. Voltei para a rua, mas aí o exército me pegou e eu entrei na escola de paraquedismo. Depois veio o Baú da Felicidade, um marco em sua carreira, e que na verdade começou com um negócio meio desorganizado. O Baú era um negócio de um alemão em sociedade com o Manuel da Nóbrega, que era um baú de presentes que eles vendiam para o sujeito pagar de 12 vezes, até o Natal, quando então o baúzinho era entregue. O alemão era muito desorganizado e não conseguiu entregar os presentes. O Nóbrega estava devolvendo o dinheiro do bolso dele. Eu tinha gravado o texto de propaganda do negócio. O Nóbrega nem ia lá no baú. Então um dia ele me pediu, por amizade, que tomasse conta do baú para ele. De negócio em negócio, mesmo com dificuldades, o empresário tinha resiliência quando o assunto era vender. Não importava o contexto, Silvio Santos dava um jeito. Se não vendeu, não vendeu, pô. O negócio é negócio. Se perder, perdeu. Era quando eu estava com as canetas na mão, quando era camelô. E vinha o Rapa. Perdia tudo, mas começava de novo. Não me preocupei nunca. Se amanhã eu acordar e me disserem, o país agora é comunista, eu pergunto, ah, bom, é comunista? Então o que é que eu posso fazer para ser o chefe do partido? Vou trabalhar do mesmo jeito. Não tem problema. E sobre o SBT? Na época, em 1987, o SBT já tinha cinco anos. E segundo o Silvio, ia bem. Porém, o apresentador queria mudar a sua imagem diante do mundo publicitário, que, para ele, não acreditava muito nas suas ideias. Guardam do Silvio Santos a imagem do camelô, que vira cambalhota, dá risada, gosta de todo mundo, conta a piada. Isso não é imagem de empresário, mas de animador. A classe pensante que distribui as verbas tem preconceito contra Silvio Santos. Por outro lado, o apresentador também compartilhou visões controversas sobre a presença da crítica na televisão e o papel do jornalismo. Jamais na minha televisão, enquanto eu mandar, enquanto eu for dono, vai ter crítica. Só elogio. Só notícia. O fato. Não gosto que critiquem o presidente, o pedreiro, o farmacêutico, o faxineiro. Por que procurar só defeitos? Você pode ver a entrevista completa no site do Estadão. Não deixe de assinar o jornal e receber conteúdo exclusivo para assinantes.